Se você está passando por momentos difíceis, sentindo-se preso ou sobrecarregado por energias negativas, esta é a oração que vai mudar a sua vida para sempre. Portanto, não deixe de fazer esta poderosa oração até o final, para que seu pedido seja atendido por São Miguel Arcanjo. Seja mais que bem-vinda, minha amada família de luz, ao canal Momentos de Oração. É uma alegria imensa tê-los aqui novamente. E se, por acaso, você ainda não faz parte dessa família radiante, eu convido você a se juntar a nós. Hoje, vamos compartilhar uma oração que transformará a sua vida para sempre. Descubra o poder extraordinário desta prece, capaz de abrir as portas para a verdadeira paz, alegria e harmonia. Permita que a presença de São Miguel Arcanjo ilumine seu caminho, trazendo a serenidade e a plenitude que seu coração tanto busca. Permita que a poderosa oração ao Arcanjo Miguel guie cada passo de sua jornada rumo à cura, libertação e proteção. Deixe-se envolver por sua força e encontre a paz e a segurança que seu coração tanto deseja para sua vida. Vamos rezar a poderosa oração de São Miguel, permitindo que cada palavra penetre profundamente em seu coração, trazendo uma transformação rápida e positiva para sua vida. Deixe agora nos comentários a seguinte frase. Ó São Miguel Arcanjo, remova todo o mal imediatamente. Agora, prepare-se para orar comigo. Vamos iniciar a oração mais poderosa para cura e libertação contra invejas, inimigos, pragas, bruxarias, feitiços, mal-olhado, fofocas e maldições. São Miguel Arcanjo, estamos prontos para estabelecer essa conexão contigo e receber tua poderosa intercessão, trazendo cura e proteção às nossas vidas. Ó poderoso São Miguel Arcanjo, neste momento de entrega e fé, elevo minha voz em oração para clamar por tua proteção celestial. Tu, que és o grande comandante das hostes celestiais e defensor dos filhos de Deus, estende tua espada de luz e coragem sobre minha vida, protegendo-me de todos os perigos e ameaças que possam surgir. Que tua presença, repleta de força e bondade, crie ao meu redor um círculo de proteção impenetrável, afastando todas as ciladas, invejas e males que tentem desviar meu coração do caminho da luz divina. Invoco tua intercessão, ó glorioso São Miguel, para que todas as sombras que pairam sobre mim sejam dissipadas pela tua luminosa presença. Que cada passo que eu der seja guiado pela tua sabedoria, e que cada escolha que eu fizer seja iluminada pela tua justiça e retidão. Ensina-me a reconhecer o mal e a afastar-me dele, fortalecendo meu espírito contra todas as influências negativas que tentam me enfraquecer. Que nenhum feitiço, praga ou palavra de maldição tenha poder sobre mim, pois estou sob tua guarda fiel e sob a proteção do Altíssimo. Tu, que és o campeão da verdade e o protetor das almas que buscam o caminho da retidão, não permitas que as forças do inimigo prevaleçam contra mim. Que tua espada divina corte todas as correntes que tentam me prender ao medo, à angústia e à opressão. Protege minha mente de pensamentos que me desviam da esperança e da fé, e guarda meu coração de sentimentos que me afastam do amor e da paz. Que tua luz, São Miguel, brilhe intensamente, clareando meu caminho e mostrando-me sempre a direção correta a seguir. Ó Arcanjo de Deus, peço que envolvas minha família com tua proteção sagrada. Que nenhum mal, visível ou invisível, encontre brecha para nos atacar. Que toda praga, feitiço ou obra de inveja seja dissolvida pela tua força, e que cada um dos meus entes queridos sinta o conforto da tua presença e a segurança da tua vigilância constante. Que nenhum obstáculo possa nos abater, pois sabemos que tua espada está sempre pronta para cortar o mal pela raiz, garantindo nossa segurança e paz. Concede-nos a serenidade para enfrentar os desafios e a sabedoria para discernir o que é certo. Que tua presença em nossas vidas seja um farol de esperança, afastando a escuridão e fortalecendo nossa fé, para que possamos caminhar com firmeza, mesmo nos dias mais difíceis. Que possamos sentir tua mão protetora, nos guiando em cada decisão. E que tua influência nos conduza sempre para mais perto de Deus, nosso Pai Celestial. Santo Guardião, lanço sobre ti todas as minhas preocupações e medos, confiando que tu, com tua força divina, has de desatar todos os nós que tentam me prender. Que tua espada corte todos os laços de maldade, inveja e ruína. E que, sob tua proteção, eu esteja sempre seguro e amparado. Que tua presença silenciosa, porém poderosa, seja sentida em todos os momentos da minha vida, trazendo-me paz, segurança e esperança. Que teus anjos, enviados pelo Senhor, estejam sempre ao meu redor, criando uma barreira de luz que nenhum mal possa transpor. Que toda palavra negativa ou pensamento de maldade lançado contra mim se dissolva no ar. E que apenas palavras de bênção e de amor possam encontrar morada no meu coração. Ó glorioso São Miguel, que tuas asas me envolvam e me protejam, criando um escudo impenetrável que afaste todos os perigos e adversidades. Peço também por todos aqueles que carregam pesados fardos em suas almas, que tua intercessão traga alívio e conforto, dissipando as dores e inquietações que pesam sobre os corações aflitos. Que tua presença cure as feridas, fortaleça os fracos e encoraje os desanimados. Ó santo guerreiro, fortalece-nos na fé e faz com que cada um de nós encontre, através da tua intercessão, a força para seguir adiante, superando os obstáculos com coragem e determinação. Ó São Miguel, comandante dos exércitos do céu, guia-me sempre pelos caminhos da verdade e da justiça. Que eu possa ser digno de tua proteção, caminhando sempre com a fé inabalável e a coragem que tu inspiras. Que minha vida seja um reflexo da tua força e da tua luz e que, em cada batalha, eu saiba que tu estás comigo, empunhando tua espada celestial para afastar todas as trevas que possam tentar me envolver. Glorioso Arcanjo, que tua luz resplandeça em cada aspecto da minha vida, iluminando as escolhas que faço e guiando os passos que dou. Que minha mente seja iluminada pela tua sabedoria e que meu coração seja aquecido pelo teu amor. Que, sob tua guarda, eu possa encontrar a paz verdadeira, aquela que só é possível quando estamos em sintonia com o amor e a justiça divina. Peço que tu, com tua espada de luz, afastes de mim todos os males, conhecidos e desconhecidos. que tuas asas me protejam e que tua presença me inspire a ser sempre forte, corajoso e fiel ao caminho de Deus. Que eu jamais me desvie do caminho da luz e que, com tua ajuda, eu possa sempre levantar-me, mesmo quando as batalhas se tornarem difíceis. São Miguel Arcanjo, que tuas legiões de anjos estejam sempre ao meu lado, afastando toda a escuridão e iluminando minha vida com a luz divina. Que tua proteção seja um escudo contra toda a maldade e que, através da tua intercessão, eu encontre sempre o caminho da paz, da esperança e da prosperidade. Que em todos os momentos de minha vida, eu sinta tua presença poderosa, afastando os perigos e trazendo-me conforto e força. Ó São Miguel, peço que teus anjos me acompanhem em todos os momentos, cercando-me de pureza, verdade e justiça. Que qualquer palavra negativa, maldição ou inveja lançada contra mim se dissolva diante de tua presença. E que nenhuma escuridão encontre morada em meu coração ou mente. Reveste-me com tua armadura espiritual, defendendo-me de toda seta ardente do mal e protegendo-me contra todas as ameaças que surgirem. Glorioso São Miguel, conhecedor de meus problemas, venho implorar tua ajuda. Clamo por tua vigilância sobre minha vida, família e todos que amo, para que sejamos protegidos de todo mal, visível ou invisível. Ó São Miguel, peço que guies minha vida e todos os meus pertences de acordo com a vontade do Senhor. Faço esta declaração diante de ti, selando minha salvação com o precioso sangue de Jesus Cristo, cobrindo todos os aspectos da minha vida e de meus entes queridos. Celo meu coração para que nenhum espírito de ressentimento, angústia, inveja, tristeza, medo ou amargura encontre morada nele. Celo minha vontade com a força e a graça divina para que eu esteja sempre inclinado a fazer o bem e evitar o mal. Celo minha mente para que apenas pensamentos de alegria, paz e sabedoria habitem em mim, transformando cada ideia em força positiva. Celo meu corpo com o precioso sangue de Jesus Cristo para que eu receba saúde e vigor, Sendo protegido de todas as enfermidades, fraquezas, pecados e acidentes. Celo meu passado para que toda ferida e doenças hereditárias sejam curadas pelo bendito sangue de Jesus Cristo. Celo meu futuro para que meus planos e projetos sejam protegidos contra qualquer ação de meus inimigos. Celo com o precioso sangue de Jesus Cristo, minha casa, meus filhos e minha família para que sejam abençoados com prosperidade, saúde e cura. Ensina-me, ó São Miguel Arcanjo, a dar para receber. Celo minha boca para que cada palavra que eu pronuncie seja uma bênção e nunca uma maldição. Celo meus ouvidos para que apenas ouçam a voz de Deus guiando-me por sua orientação divina. Celo minhas mãos para que sejam instrumentos dedicados à obra de Deus, trabalhando com diligência e amor para o bem de todos. Celo meus passos para que sigam unicamente o caminho da salvação, sempre alinhados com a vontade de Deus. Celo as finanças de minha casa e de meus familiares, buscando sempre a glória do Senhor e pedindo sua orientação para que cada decisão financeira seja tomada com sabedoria e integridade. Que sejamos completamente livres de todos os laços de ruína, miséria, dívidas, pobreza, escassez e desemprego pelos méritos do precioso sangue de Jesus Cristo e pela intercessão poderosa de São Miguel. Ó São Miguel Arcanjo, que possamos encontrar paz interior, serenidade em meio às adversidades e força para vencer as tentações. Que essa liberdade seja total, alcançando tanto as circunstâncias externas quanto as profundezas de nossa existência, conduzindo-nos à plenitude em Deus. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, que tua espada de luz continue a me proteger e a abrir caminhos de bênçãos e prosperidade. Que todos os dias eu possa renovar minha confiança em ti, sabendo que tu estás ao meu lado, lutando por mim e garantindo minha vitória sobre o mal. Que tua presença seja um sinal de esperança, de força e de fé para todos os que te invocam e que, através de tua intercessão, todos possam encontrar a paz e a felicidade que tanto buscam. Com gratidão e devoção, eu te peço, São Miguel Arcanjo, que continues a me proteger e a me guiar. Que tua luz seja minha guia, tua espada seja minha defesa e tua presença seja minha paz. Que eu possa viver com a certeza de que, sob tua proteção, nada pode me abalar e que, com tua ajuda, eu vencerei todas as batalhas da vida. Obrigado, São Miguel, por tua intercessão constante e por tua presença protetora. Que tu continues a ser meu defensor, meu guia e meu amigo. Que eu possa sempre contar com tua ajuda e que, através de tua intercessão, eu possa viver uma vida plena, repleta de paz, de amor e de bênçãos. Ó poderoso São Miguel Arcanjo, neste momento de entrega e fé, elevo minha voz em oração para aclamar por tua proteção celestial. Tu, que és o grande comandante das hostes celestiais e defensor dos filhos de Deus, estende tua espada de luz e coragem sobre minha vida, protegendo-me de todos os perigos e ameaças que possam surgir. Que tua presença, repleta de fogos, tua força e bondade, crie ao meu redor um círculo de proteção impenetrável, afastando todas as ciladas, invejas e males que tentem desviar meu coração do caminho da luz divina. Invoco tua intercessão, ó glorioso São Miguel, para que todas as sombras que pairam sobre mim sejam dissipadas pela tua luminosa presença. Que cada passo que eu der seja guiado pela tua sabedoria e que cada escolha que eu fizer seja iluminada pela tua justiça e retidão. Ensina-me a reconhecer o mal e a afastar-me dele, fortalecendo meu espírito contra todas as influências negativas que tentam me enfraquecer. Que nenhum feitiço, praga ou palavra de maldição tenha poder sobre mim, pois estou sob tua guarda fiel e sob a proteção do Altíssimo. Tu, que és o campeão da verdade e o protetor das almas que buscam o caminho da retidão, não permitas que as forças do inimigo prevaleçam contra mim. Que tua espada divina corte todas as correntes que tentam me prender ao medo, à angústia e à opressão. Protege minha mente de pensamentos que me desviam da esperança e da fé e guarda meu coração de sentimentos que me afastam do amor e da paz. Que tua luz, São Miguel, brilhe intensamente, clareando meu caminho e mostrando-me sempre a direção correta a seguir. Ó Arcanjo de Deus, peço que envolvas minha família com tua proteção sagrada. Que nenhum mal, visível ou invisível, encontre brecha para nos atacar. Que toda praga, feitiço ou obra de inveja, seja dissolvida pela tua força e que cada um dos meus entes queridos sinta o conforto da tua presença e a segurança da tua vigilância constante. Que nenhum obstáculo possa nos abater, pois sabemos que tua espada está sempre pronta para cortar o mal pela raiz, garantindo nossa segurança e paz. Concede-nos a serenidade para enfrentar os desafios e a sabedoria para discernir o que é certo. que tua presença em nossas vidas seja um farol de esperança, afastando a escuridão e fortalecendo nossa fé para que possamos caminhar com firmeza, mesmo nos dias mais difíceis. que possamos sentir tua mão protetora nos guiando em cada decisão e que tua influência nos conduza sempre para mais perto de Deus, nosso Pai Celestial. Santo Guardião, lanço sobre ti todas as minhas preocupações e medos, confiando que tu, com tua força divina, has de desatar todos os nós que tentam me prender. que tua espada corte todos os laços de maldade, inveja e ruína e que, sob tua proteção, eu esteja sempre seguro e amparado. Que tua presença silenciosa, porém poderosa, seja sentida em todos os momentos da minha vida, trazendo-me paz, segurança e esperança. Que teus anjos, enviados pelo Senhor, estejam sempre ao meu redor, criando uma barreira de luz que nenhum mal possa transpor. Que toda palavra negativa ou pensamento de maldade lançado contra mim se dissolva no ar e que apenas palavras de bênção e de amor possam encontrar morada no meu coração. Ó glorioso São Miguel, que tuas asas me envolvam e me protejam, criando um escudo impenetrável, que afaste todos os perigos e adversidades. Peço também por todos aqueles que carregam pesados fardos em suas almas, que tua intercessão traga alívio e conforto, dissipando as dores e inquietações que pesam sobre os corações aflitos. Que tua presença cure as feridas, fortaleça os fracos e encoraje os desanimados. Ó santo guerreiro, fortalece-nos na fé e faz com que cada um de nós encontre, através da tua intercessão, a força para seguir adiante, superando os obstáculos com coragem e determinação. Ó São Miguel, comandante dos exércitos do céu, guia-me sempre pelos caminhos da verdade e da justiça. Que eu possa ser digno de tua proteção, caminhando sempre com a fé inabalável e a coragem que tu inspiras. Que minha vida seja um reflexo da tua força e da tua luz e que, em cada batalha, eu saiba que tu estás comigo, empunhando tua espada celestial para afastar todas as trevas que possam tentar me envolver. Glorioso arcanjo, que tua luz resplandeça em cada aspecto da minha vida, iluminando as escolhas que faço e guiando os passos que dou. Que minha mente seja iluminada pela tua sabedoria e que meu coração seja aquecido pelo teu amor. Que sob tua guarda eu possa encontrar a paz verdadeira, aquela que só é possível quando estamos em sintonia com o amor e a justiça divina. Peço que tu, com tua espada de luz, afastes de mim todos os males, conhecidos e desconhecidos. Que tuas asas me protejam e que tua presença me inspire a ser sempre forte, corajoso e fiel ao caminho de Deus. Que eu jamais me desvie do caminho da luz e que com tua ajuda eu possa sempre levantar-me, mesmo quando as batalhas se tornarem difíceis. São Miguel arcanjo, que tuas legiões de anjos estejam sempre ao meu lado, afastando toda a escuridão e iluminando minha vida com a luz divina. Que tua proteção seja um escudo contra toda a maldade e que através da tua intercessão eu encontre sempre o caminho da paz, da esperança e da prosperidade. Que em todos os momentos de minha vida eu sinta tua presença poderosa, afastando os perigos e trazendo-me conforto e força. Ó São Miguel, peço que teus anjos me acompanhem em todos os momentos, cercando-me de pureza, verdade e justiça. Que qualquer palavra negativa, maldição ou inveja lançada contra mim se dissolva diante de tua presença e que nenhuma escuridão encontre morada em meu coração ou mente. Reveste-me com tua armadura espiritual, defendendo-me de toda seta ardente do mal e protegendo-me contra todas as ameaças que surgirem. Glorioso São Miguel, conhecedor de meus problemas, venho implorar tua ajuda. Clamo por tua vigilância sobre minha vida, família e todos que amo, para que sejamos protegidos de todo mal, visível ou invisível. Ó São Miguel, peço que guies minha vida e todos os meus pertences de acordo com a vontade do Senhor. Faço esta declaração diante de ti, selando minha salvação com o precioso sangue de Jesus Cristo, cobrindo todos os aspectos da minha vida e de meus entes queridos. selo meu coração para que nenhum espírito de ressentimento, angústia, inveja, tristeza, medo ou amargura encontre morada nele. Selo minha vontade com a força e a graça divina para que eu esteja sempre inclinado a fazer o bem e evitar o mal. Selo minha mente para que apenas pensamentos de alegria, paz e sabedoria habitem em mim, transformando cada ideia em força positiva. Selo meu corpo com o precioso sangue de Jesus Cristo para que eu receba saúde e vigor, sendo protegido de todas as enfermidades, fraquezas, pecados e acidentes. Selo meu passado para que toda ferida e doenças hereditárias sejam curadas pelo bendito sangue de Jesus Cristo. selo meu futuro para que meus planos e projetos sejam protegidos contra qualquer ação de meus inimigos. Selo com o precioso sangue de Jesus Cristo minha casa, meus filhos e minha família para que sejam abençoados com prosperidade, saúde e cura. Ensina-me, ó São Miguel Arcanjo, a dar para receber. Selo minha boca para que cada palavra que eu pronuncie seja uma bênção e nunca uma maldição. Selo meus ouvidos para que apenas ouçam a voz de Deus guiando-me por sua orientação divina. Selo minhas mãos para que sejam instrumentos dedicados à obra de Deus, trabalhando com diligência e amor para o bem de todos. Selo meus passos para que sigam unicamente o caminho da salvação, sempre alinhados com a vontade de Deus. Selo as finanças de minha casa e de meus familiares, buscando sempre a glória do Senhor e pedindo sua orientação para que cada decisão financeira seja tomada com sabedoria e integridade. Que sejamos completamente livres de todos os laços de ruína, miséria, dívidas, pobreza, escassez e desemprego pelos méritos do precioso sangue de Jesus Cristo e pela intercessão poderosa de São Miguel. Ó São Miguel Arcanjo, que possamos encontrar paz interior, serenidade em meio às adversidades e força para vencer as tentações. Que essa liberdade seja total, alcançando tanto as circunstâncias externas quanto as profundezas de nossa existência, conduzindo-nos à plenitude em Deus. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, que tua espada de luz continue a me proteger e a abrir caminhos de bênçãos e prosperidade. Que todos os dias eu possa renovar minha confiança em ti, sabendo que tu estás ao meu lado, lutando por mim e garantindo minha vitória sobre o mal. Que tua presença seja um sinal de esperança, de força e de fé para todos os que te invocam. e que através de tua intercessão todos possam encontrar a paz e a felicidade que tanto buscam. Com gratidão e devoção eu te peço, São Miguel Arcanjo, que continues a me proteger e a me guiar. Que tua luz seja minha guia, tua espada seja minha defesa e tua presença seja minha paz. Que eu possa viver com a certeza de que sob tua proteção nada pode me abalar e que com tua ajuda eu vencerei todas as batalhas da vida. Obrigado, São Miguel, por tua intercessão constante e por tua presença protetora. Que tu continues a ser meu defensor, meu guia e meu amigo. Que eu possa sempre contar com tua ajuda e que, através de tua intercessão, eu possa viver uma vida plena, repleta de paz, de amor e de bênçãos. Ó poderoso São Miguel Arcanjo, neste momento de entrega e fé, elevo minha voz em oração para aclamar por tua proteção celestial. Tu, que és o grande comandante das hostes celestiais e defensor dos filhos de Deus, estende tua espada de luz e coragem sobre minha vida, protegendo-me de todos os perigos e ameaças que possam surgir. Que tua presença, repleta de força e bondade, crie ao meu redor um círculo de proteção impenetrável, afastando todas as ciladas, invejas e males que tentem desviar meu coração do caminho da luz divina. Invoco tua intercessão, ó glorioso São Miguel, para que todas as sombras que pairam sobre mim sejam dissipadas pela tua luminosa presença. Que cada passo que eu der seja guiado pela tua sabedoria e que cada escolha que eu fizer seja iluminada pela tua justiça e retidão. Ensina-me a reconhecer o mal e a afastar-me dele, fortalecendo meu espírito contra todas as influências negativas que tentam me enfraquecer. Que nenhum feitiço, praga ou palavra de maldição tenha poder sobre mim, pois estou sob tua guarda fiel e sob a proteção do Altíssimo. Tu, que és o campeão da verdade e o protetor das almas que buscam o caminho da retidão, não permitas que as forças do inimigo prevaleçam contra mim. Que tua espada divina corte todas as correntes que tentam me prender ao medo, à angústia e à opressão. Protege minha mente de pensamentos que me desviam da esperança e da fé e guarda meu coração de sentimentos que me afastam do amor e da paz. Que tua luz, São Miguel, brilhe intensamente, clareando meu caminho e mostrando-me sempre a direção correta a seguir. Ó Arcanjo de Deus, peço que envolvas minha família com tua proteção sagrada. Que nenhum mal, visível ou invisível, encontre brecha para nos atacar. que toda praga, feitiço ou obra de inveja seja dissolvida pela tua força e que cada um dos meus entes queridos sinta o conforto da tua presença e a segurança da tua vigilância constante. Que nenhum obstáculo possa nos abater, pois sabemos que tua espada está sempre pronta para cortar o mal pela raiz, garantindo nossa segurança e paz. Concede-nos a serenidade para enfrentar os desafios e a sabedoria para discernir o que é certo. Que tua presença em nossas vidas seja um farol de esperança, afastando a escuridão e fortalecendo nossa fé para que possamos caminhar com firmeza, mesmo nos dias mais difíceis. Que possamos sentir tua mão protetora nos guiando em cada decisão e que tua influência nos conduza sempre para mais perto de Deus, nosso Pai Celestial. Santo Guardião, lanço sobre ti todas as minhas preocupações e medos, confiando que tu, com tua força divina, has de desatar todos os nós que tentam me prender. Que tua espada corte todos os laços de maldade, inveja e ruína e que, sob tua proteção, eu esteja sempre seguro e amparado. Que tua presença silenciosa, porém poderosa, seja sentida em todos os momentos da minha vida, trazendo-me paz, segurança e esperança. Que teus anjos, enviados pelo Senhor, estejam sempre ao meu redor, criando uma barreira de luz que nenhum mal possa transpor. Que toda palavra negativa ou pensamento de maldade lançado contra mim se dissolva no ar. e que apenas palavras de bênção e de amor possam encontrar morada no meu coração. Ó glorioso São Miguel, que tuas asas me envolvam e me protejam, criando um escudo impenetrável que afaste todos os perigos e adversidades. peço também por todos aqueles que carregam pesados fardos em suas almas, que tua intercessão traga alívio e conforto, dissipando as dores e inquietações que pesam sobre os corações aflitos. Que tua presença cure as feridas, fortaleça os fracos e encoraje os desanimados. Ó santo guerreiro, fortalece-nos na fé e faz com que cada um de nós encontre, através da tua intercessão, a força para seguir adiante, superando os obstáculos com coragem e determinação. Ó São Miguel, comandante dos exércitos do céu, guia-me sempre pelos caminhos da verdade e da justiça. Que eu possa ser digno de tua proteção, caminhando sempre com a fé inabalável e a coragem que tu inspiras. Que minha vida seja um reflexo da tua força e da tua luz e que, em cada batalha, eu saiba que tu estás comigo, empunhando tua espada celestial para afastar todas as trevas que possam tentar me envolver. Glorioso arcanjo, que tua luz resplandeça em cada aspecto da minha vida, iluminando as escolhas que faço e guiando os passos que dou. Que minha mente seja iluminada pela tua sabedoria e que meu coração seja aquecido pelo teu amor. Que sob tua guarda eu possa encontrar a paz verdadeira, aquela que só é possível quando estamos em sintonia com o amor e a justiça divina. Peço que tu, com tua espada de luz, afastes de mim todos os males, conhecidos e desconhecidos. Que tuas asas me protejam e que tua presença me inspire a ser sempre forte, corajoso e fiel ao caminho de Deus. Que eu jamais me desvie do caminho da luz e que com tua ajuda eu possa sempre levantar-me, mesmo quando as batalhas se tornarem difíceis. São Miguel Arcanjo, que tuas legiões de anjos estejam sempre ao meu lado, afastando toda a escuridão e iluminando minha vida com a luz divina. Que tua proteção seja um escudo contra toda maldade e que, através da tua intercessão, eu encontre sempre o caminho da paz, da esperança e da prosperidade. Que em todos os momentos de minha vida eu sinta tua presença poderosa, afastando os perigos e trazendo-me conforto e força. Ó São Miguel, peço que teus anjos me acompanhem em todos os momentos, cercando-me de pureza, verdade e justiça. Que qualquer palavra negativa, maldição ou inveja lançada contra mim se dissolva diante de tua presença. E que nenhuma escuridão encontre morada em meu coração ou mente. Reveste-me com tua armadura espiritual, defendendo-me de toda seta ardente do mal e protegendo-me contra todas as ameaças que surgirem. Glorioso São Miguel, conhecedor de meus problemas, venho implorar tua ajuda. Clamo por tua vigilância sobre minha vida, família e todos que amo, para que sejamos protegidos de todo mal, visível ou invisível. ó São Miguel, peço que guies minha vida e todos os meus pertences de acordo com a vontade do Senhor. Faço esta declaração diante de ti, selando minha salvação com o precioso sangue de Jesus Cristo, cobrindo todos os aspectos da minha vida e de meus entes queridos. selo meu coração para que nenhum espírito de ressentimento, angústia, inveja, tristeza, medo ou amargura encontre morada nele. Selo minha vontade com a força e a graça divina para que eu esteja sempre inclinado a fazer o bem e evitar o mal. Selo minha mente para que apenas pensamentos de alegria, paz e sabedoria habitem em mim, transformando cada ideia em força positiva. Selo meu corpo com o precioso sangue de Jesus Cristo para que eu receba saúde e vigor, sendo protegido de todas as enfermidades, fraquezas, pecados e acidentes. Selo meu passado para que toda ferida e doenças hereditárias sejam curadas pelo bendito sangue de Jesus Cristo. selo meu futuro para que meus planos e projetos sejam protegidos contra qualquer ação de meus inimigos. Selo com o precioso sangue de Jesus Cristo, minha casa, meus filhos e minha família, para que sejam abençoados com prosperidade, saúde e cura. Ensina-me, ó São Miguel Arcanjo, a dar para receber. Selo minha boca para que cada palavra que eu pronuncie seja uma bênção e nunca uma maldição. Selo meus ouvidos para que apenas ouçam a voz de Deus guiando-me por sua orientação divina. Selo minhas mãos para que sejam instrumentos dedicados à obra de Deus, trabalhando com diligência e amor para o bem de todos. Selo meus passos para que sigam unicamente o caminho da salvação, sempre alinhados com a vontade de Deus. Selo as finanças de minha casa e de meus familiares, buscando sempre a glória do Senhor e pedindo sua orientação para que cada decisão financeira seja tomada com sabedoria e integridade. Que sejamos completamente livres de todos os laços de ruína, miséria, dívidas, pobreza, escassez e desemprego pelos méritos do precioso sangue de Jesus Cristo e pela intercessão poderosa de São Miguel. Ó São Miguel Arcanjo, que possamos encontrar paz interior, serenidade em meio às adversidades e força para vencer as tentações. Que essa liberdade seja total, alcançando tanto as circunstâncias externas quanto as profundezas de nossa existência, conduzindo-nos à plenitude em Deus. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, que tua espada de luz continue a me proteger e a abrir caminhos de bênçãos e prosperidade. Que todos os dias eu possa renovar minha confiança em ti, sabendo que tu estás ao meu lado, lutando por mim e garantindo minha vitória sobre o mal. Que tua presença seja um sinal de esperança, de força e de fé para todos os que te invocam. E que através de tua intercessão todos possam encontrar a paz e a felicidade que tanto buscam. Com gratidão e devoção eu te peço, São Miguel Arcanjo, que continues a me proteger e a me guiar. Que tua luz seja minha guia, tua espada seja minha defesa e tua presença seja minha paz. que eu possa viver com a certeza de que sob tua proteção nada pode me abalar e que com tua ajuda eu vencerei todas as batalhas da vida. Obrigado, São Miguel, por tua intercessão constante e por tua presença protetora. Que tu continues a ser meu defensor, meu guia e meu amigo. Que eu possa sempre contar com tua ajuda e que através de tua intercessão eu possa viver uma vida plena repleta de paz de amor e de bênçãos. Ó poderoso São Miguel Arcanjo, neste momento de entrega e fé elevo minha voz em oração para clamar por tua proteção celestial. Tu que és o grande comandante das hostes celestiais e defensor dos filhos de Deus estende tua espada de luz e coragem sobre minha vida. protegendo-me de todos os perigos e ameaças que possam surgir. Que tua presença repleta de força e bondade crie ao meu redor um círculo de proteção impenetrável, afastando todas as ciladas, invejas e males que tentem desviar meu coração do caminho da luz divina. Invoco tua intercessão, ó glorioso São Miguel, para que todas as sombras que pairam sobre mim sejam dissipadas pela tua luminosa presença. Que cada passo que eu der seja guiado pela tua sabedoria e que cada escolha que eu fizer seja iluminada pela tua justiça e retidão. Ensina-me a reconhecer o mal e a afastar-me dele, fortalecendo meu espírito contra todas as influências negativas que tentam me enfraquecer. Que nenhum feitiço, praga ou palavra de maldição, tenha poder sobre mim, pois estou sob tua guarda fiel e sob a proteção do Altíssimo. Tu, que és o campeão da verdade e o protetor das almas que buscam o caminho da retidão, não permitas que as forças do inimigo prevaleçam contra mim. Que tua espada divina corte todas as correntes que tentam me prender ao medo, a angústia e a opressão. Protege minha mente de pensamentos que me desviam da esperança e da fé e guarda meu coração de sentimentos que me afastam do amor e da paz. Que tua luz, São Miguel, brilhe intensamente, clareando meu caminho e mostrando-me sempre a direção correta a seguir. Ó Arcanjo de Deus, peço que envolvas minha família com tua proteção sagrada, que nenhum mal, visível ou invisível, encontre brecha para nos atacar. Que toda praga, feitiço ou obra de inveja seja dissolvida pela tua força e que cada um dos meus entes queridos sinta o conforto da tua presença e a segurança da tua vigilância constante. Que nenhum obstáculo possa nos abater, pois sabemos que tua espada está sempre pronta para cortar o mal pela raiz, garantindo nossa segurança e paz. Concede-nos a serenidade para enfrentar os desafios e a sabedoria para discernir o que é certo. Que tua presença em nossas vidas seja um farol de esperança, afastando a escuridão e fortalecendo nossa fé, para que possamos caminhar com firmeza, mesmo nos dias mais difíceis. Que possamos sentir tua mão protetora nos guiando em cada decisão e que tua influência nos conduza sempre para mais perto de Deus, nosso Pai Celestial. Santo Guardião, lanço sobre ti todas as minhas preocupações e medos, confiando que tu, com tua força divina, has de desatar todos os nós que tentam me prender. Que tua espada corte todos os laços de maldade, inveja e ruína, e que, sob tua proteção, eu esteja sempre seguro e amparado. Que tua presença silenciosa, porém poderosa, seja sentida em todos os momentos da minha vida, trazendo-me paz, segurança e esperança. Que teus anjos, enviados pelo Senhor, estejam sempre ao meu redor, criando uma barreira de luz que nenhum mal possa transpor. Que toda palavra negativa ou pensamento de maldade lançado contra mim se dissolva no ar e que apenas palavras de bênção e de amor possam encontrar morada no meu coração. Ó glorioso São Miguel, que tuas asas me envolvam e me protejam, criando um escudo impenetrável que afaste todos os perigos e adversidades. Peço também por todos aqueles que carregam pesados fardos em suas almas, que tua intercessão traga alívio e conforto, dissipando as dores e inquietações que pesam sobre os corações aflitos. Que tua presença cure as feridas, fortaleça os fracos e encoraje os desanimados. Ó Santo Guerreiro, fortalece-nos na fé e faz com que cada um de nós encontre, através da tua intercessão, a força para seguir adiante, superando os obstáculos com coragem e determinação. Ó São Miguel, comandante dos exércitos do céu, guia-me sempre pelos caminhos da verdade e da justiça. Que eu possa ser digno de tua proteção, caminhando sempre com a fé inabalável e a coragem que tu inspiras. Que minha vida seja um reflexo da tua força e da tua luz, e que, em cada batalha, eu saiba que tu estás comigo, empunhando tua espada celestial para afastar todas as trevas que possam tentar me envolver. Glorioso arcanjo, que tua luz resplandeça em cada aspecto da minha vida, iluminando as escolhas que faço e guiando os passos que dou. Que minha mente seja iluminada pela tua sabedoria e que meu coração seja aquecido pelo teu amor. Que, sob tua guarda, eu possa encontrar a paz verdadeira, aquela que só é possível quando estamos em sintonia com o amor e a justiça divina. Peço que tu, com tua espada de luz, afastes de mim todos os males, conhecidos e desconhecidos. Que tuas asas me protejam e que tua presença me inspire a ser sempre forte, corajoso e fiel ao caminho de Deus. Que eu jamais me desvie do caminho da luz e que com tua ajuda eu possa sempre levantar-me, mesmo quando as batalhas se tornarem difíceis. São Miguel Arcanjo, que tuas legiões de anjos estejam sempre ao meu lado, afastando toda a escuridão e iluminando minha vida com a luz divina. Que tua proteção seja um escudo contra toda maldade e que, através da tua intercessão, eu encontre sempre o caminho da paz, da esperança e da prosperidade. Que em todos os momentos de minha vida, eu sinta tua presença poderosa, afastando os perigos e trazendo-me conforto e força. Ó São Miguel, peço que teus anjos me acompanhem em todos os momentos, cercando-me de pureza, verdade e justiça. Que qualquer palavra negativa, maldição ou inveja lançada contra mim se dissolva diante de tua presença e que nenhuma escuridão encontre morada em meu coração ou mente. reveste-me com tua armadura espiritual, defendendo-me de toda seta ardente do mal e protegendo-me contra todas as ameaças que surgirem. Glorioso São Miguel, conhecedor de meus problemas, venho implorar tua ajuda. Clamo por tua vigilância sobre minha vida, família e todos que amo, para que sejamos protegidos de todo mal, visível ou invisível. Ó São Miguel, peço que guies minha vida e todos os meus pertences de acordo com a vontade do Senhor. Faço esta declaração diante de ti, selando minha salvação com o precioso sangue de Jesus Cristo, cobrindo todos os aspectos da minha vida e de meus entes queridos. Selo meu coração para que nenhum espírito de ressentimento, angústia, inveja, tristeza, medo ou amargura encontre morada nele. Selo minha vontade com a força e a graça divina para que eu esteja sempre inclinado a fazer o bem e evitar o mal. Selo minha mente para que apenas pensamentos de alegria, paz e sabedoria habitem em mim, transformando cada ideia em força positiva. Selo meu corpo com o precioso sangue de Jesus Cristo para que eu receba saúde e vigor, sendo protegido de todas as enfermidades, fraquezas, pecados e acidentes. Selo meu passado para que toda ferida e doenças hereditárias sejam curadas pelo bendito sangue de Jesus Cristo. Selo meu futuro para que meus planos e projetos sejam protegidos contra qualquer ação de meus inimigos. Selo com o precioso sangue de Jesus Cristo, minha casa, meus filhos e minha família, para que sejam abençoados com prosperidade, saúde e cura. Ensina-me, ó São Miguel Arcanjo, a dar para receber. Selo minha boca, para que cada palavra que eu pronuncie seja uma bênção e nunca uma maldição. Selo meus ouvidos, para que apenas ouçam a voz de Deus, guiando-me por sua orientação divina. Selo minhas mãos, para que sejam instrumentos dedicados à obra de Deus, trabalhando com diligência e amor para o bem de todos. Selo meus passos para que sigam unicamente o caminho da salvação, sempre alinhados com a vontade de Deus. Selo as finanças de minha casa e de meus familiares, buscando sempre a glória do Senhor e pedindo sua orientação para que cada decisão financeira seja tomada com sabedoria e integridade. Que sejamos completamente livres de todos os laços de ruína, miséria, dívidas, pobreza, escassez e desemprego pelos méritos do precioso sangue de Jesus Cristo e pela intercessão poderosa de São Miguel. Ó São Miguel Arcanjo, que possamos encontrar paz interior, serenidade em meio às adversidades e força para vencer as tentações. Que essa liberdade seja total, alcançando tanto as circunstâncias externas quanto as profundezas de nossa existência, conduzindo-nos à plenitude em Deus. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, que tua espada de luz continue a me proteger e a abrir caminhos de bênçãos e prosperidade. Que todos os dias eu possa renovar minha confiança em ti, sabendo que tu estás ao meu lado, lutando por mim e garantindo-me a vitória sobre o mal. Que tua presença seja um sinal de esperança, de força e de fé para todos os que te invocam, e que através de tua intercessão todos possam encontrar a paz e a felicidade que tanto buscam. Com gratidão e devoção, eu te peço, São Miguel arcanjo, que continues a me proteger e a me guiar. Que tua luz seja minha guia, tua espada seja minha defesa e tua presença seja minha paz. Que eu possa viver com a certeza de que sob tua proteção nada pode me abalar e que com tua ajuda eu vencerei todas as batalhas da vida. Obrigado, São Miguel, por tua intercessão constante e por tua presença protetora. Que tu continues a ser meu defensor, meu guia e meu amigo. Que eu possa sempre contar com tua ajuda e que através de tua intercessão eu possa viver uma vida plena repleta de paz, de amor e de bênçãos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Tenho fé de que essa oração te ajudará. Compartilha-a para que possa ajudar cada vez mais pessoas. Se você gostou, peço que entre no nosso canal e assista mais vídeos como esse. Ah, e não se esqueça do seu like no vídeo. Afinal, cada like é como uma estrelinha de esperança que brilha no céu do YouTube, indicando que este real e importante para você e para tantas outras pessoas que também necessitam de preces como essa. Pois cada interação e compartilhamento faz toda a diferença para nós, pois nos ajuda a levar mais mensagens e orações inspiradoras e poderosas como essa até você. Junte-se a nós e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser o primeiro a receber as nossas novidades. Deixe também suas preces e pedidos nos comentários e saiba que São Miguel estará sempre com você, protegendo e guiando o seu caminho. E olha só, temos mais dois vídeos incríveis, tão poderosos como este, prontos para te abençoar em todos os momentos da sua vida. tchau, tchau.